Ela foi um constituinte muito estranha, porque primeiro tinha uma discussão, é soberana ou não é soberana, independente ou não é independente, é exclusiva ou não é exclusiva. Não foi, não foi exclusiva, foi dentro da regra da eleição, portanto dentro do regime de alguma maneira. O presidente Zé Sarney constituiu uma comissão de juristas para oferecer à constituinte algo já perfeito e acabado. A comissão era composta de maioria de conservadores e, no entanto, saiu dela um projeto bastante progressista. Foi um projeto extremamente avançado para a época. E este esboço da comissão Afonso Arinos é o documento mais copiado e menos citado do Brasil. Só que a comissão Arinos, o pessoal não aceitava, os constituintes não queriam partir de um texto. Eu tinha sido professor em 67, 68, na França, em Nanterre. Eu estava lá quando houve o movimento de maio, aquela coisa toda. A constituinte me parecia Nanterre. É proibido proibir. Todo mundo queria participar diretamente, ninguém aceitava a opinião pré-escrita de sábios. Instalada a Assembleia Nacional Constituinte. Ao ser instalada em fevereiro de 1987, a Assembleia Nacional Constituinte elege Ulisses Guimarães, presidente dos trabalhos e o principal condutor do processo. Quando o doutor Ulisses assume, ungido pela nação e pela imensa votação que teve dentro da constituinte, como o representante primeiro da constituinte, o presidente, e apresenta já o projeto de resolução de que nasceria o novo regimento, ele anuncia a expectativa de ver aquilo aprovado em uma semana. Aquilo levou mais de 40 dias para ser aprovado. O Ulisses, que era um homem de rara inteligência, entendia que se podia criar uma comissão composta de 80 membros, nós éramos 500 e tantos, mas a grita foi enorme, porque aí os constituintes disseram, bom, mas os que são escolhidos dentro dos 80 serão constituintes de primeira classe, e os outros serão de segunda classe. Nós começamos com 24 subcomissões, agrupadas 3 a 3 em 8 comissões temáticas. Que devem fazer audiências públicas ouvindo as respectivas setores populares interessados naquele tópico. E depois, alto, no topo, tinha uma comissão chamada de sistematização. Essa comissão é que iria sistematizar os trabalhos das outras, mas que caberia ao relator o texto final, desde que ele tivesse seguido a orientação das comissões temáticas. Ela começa solta. Ela começa de um modo indutivo, de baixo para cima. A necessidade de fazer um processo constituinte em que os 559 constituintes tivessem vez, fez com que se adotasse um procedimento extremamente ousado, de começar do zero, a partir da identificação de quais seriam os 24 temas que deveriam figurar na Constituição brasileira, a partir do que continham as Constituições anteriores no Brasil e as Constituições atuais na Europa e na América do Norte, no terceiro mundo. Determinado tema integrará ou não integrará o futuro texto da Constituição? Tributação e orçamento, educação, saúde, previdência, organização do Estado, organização dos poderes. Se forma uma subcomissão sobre o tema, está garantido que vai integrar. A Assembleia Nacional Constituinte transforma o Congresso no centro das principais decisões políticas do país e Brasília no ponto de convergência das principais demandas da sociedade brasileira. Quando chegou a Constituinte, o Congresso virou um mercado de persa, todo mundo ia para lá. Era uma coisa notável, porque os corredores do Congresso fervilhavam de pessoas. Nós tínhamos milhares de pessoas diariamente no Congresso, nos corredores, nos gabinetes, levando papéis, levando pareceres, levando opiniões, as galerias cheias. Eram entidades que tinham devolção àquela causa que elas defendiam. Fossem elas ligadas à mulher, ao deficiente físico, à criança, ao adolescente, ao idoso. O sindicato trazia as suas propostas, o Ministério Público trazia as suas propostas, o Judiciário trazia as suas propostas, a indústria, o comércio, a agricultura. Você deu a palavra para representantes mais diversos da sociedade brasileira. Tinha garimpeiro, tinha sem terra, tinha com terra, tinha banqueiro, tinha bancário. Tinha índios, operários, você tinha de tudo ali procurando buscar a realização dos seus direitos. Era a organização de prostituta, era a organização de menino e menina de rua, era a organização, as mais variadas de setores normalmente desorganizados em qualquer sociedade. E aqui eles apareceram, vieram depor. Os ambientalistas foram ao Congresso Nacional, foram a Constituinte. Nós fizemos algumas manifestações, colocamos uma baleia no topo do Senado. Você imagina os 40, 50 indígenas cantando no gabinete do Ulisses Guimarães. Nós colocamos um cocar na cabeça dele. O regimento interno da Constituinte abriu a possibilidade para a sociedade participar do processo, apresentando emendas populares. Na hora de fazer o regimento, nós entramos com esta ideia que tinha surgido no Fórum Pró-Participação Popular da Constituinte, uma coisa que a Igreja inventou e que teve um bruto efeito antes da eleição. E nós tivemos vários instrumentos, vários mecanismos de diálogo com o processo constituinte. Nós tivemos, inclusive, uma frase que a gente usava, que era Constituinte sem povo não cria nada de novo. Que era uma reação a essa hipótese de fazer uma Constituinte sem uma para baixo, por gente que entende de Brasil, por gente que entende de leis, e vai ver como deve ser o Brasil futuro. O SEAC foi uma união de várias entidades da sociedade civil que foram à ONB e propuseram ao então reitor.